E aí rapaziada, vocês tão bem? Seguinte, partida de Mia hoje Partida ranqueada, difícil jogar de ADC em partida ranqueada Mas como time é aleatório e ninguém pegou ADC, eu tive que pegar né Vamos tentar jogar aqui com a Mia Esperar carregar aí, falta só eu Vamos começar aqui na selva O esquema da Mia é tipo a Nana, você jogar atrás de todo mundo sem dar mole Eu sei, eu podia usar aqui um piscar também Mas na hora da TF eu acho mais interessante uma fúria porque Mais dano né Dá mais velocidade e eu causo mais dano O Mia não deixou o buff aqui Opa, deu uma engasgada Vou mudar a configuração aqui Pra mim abrir a mira e acertar a Mia dos caras Faltou um hit Faltou um uh Cações Vamos dar uma recuada aqui. O Minotauri dos caras está com fúria. É melhor morrer com honra do que viver em fúria. Aero, encontre seu objetivo. Eu posso lidar com isso. Inicite o retorno. Requestra o retorno. Aero, encontre seu objetivo. Eu tinha mirado na Mia, apareceu até a setinha lá. Não sei porque não focou ela. Inicite o retorno. Inicite o retorno. É melhor morrer com honra do que viver em fúria. Inicite o retorno. A Mia ficou parada. Minotauri roubou aqui um, não sei pra quê. Sendo que o ADC que tem que matar. Seu equipe destruiu o retorno. Destruímos aqui já. Primeiro item já está feito. Vamos fazer a tartaruga. Aero, encontre seu objetivo. Essa é uma tartaruga. Eu deixo o retorno dela como se fosse um escape. A DC é sempre por último, não precisa ir na linha de frente. Sendo que ele te mata rápido. Aero, encontre seu objetivo. Aero, encontre seu objetivo. Eu posso lidar com isso. Inicite o retorno. Ninguém ficou defendendo o Mid. Aero, encontre seu objetivo. Onde você acha que vai? Você não pode correr com a Aero. Aero, encontre seu objetivo. Nossa, eu roubei a ult sem querer. Isso. Encontre seu objetivo. Encontre seu objetivo. Encontrure seu lado. Airo, encontre seu objetivo. Eu só estou pegando assistência, que droga. Aero, encontre seu objetivo. Sai daqui senão o Zal vai me matar, praticamente não fiz nada, dei 5 assistência, eu causei dano nos cara mas não matei, não adiantou muito não. Deixa eu ver aqui os Farms, nem fui mais que farmei também. Aero, encontre seu objetivo. I can hit your left eye a mile away. It's great to meet you my friends. Iniciar o retreat. Onde você acha que vai? Você não pode correr a minha aero. Aero, encontre seu objetivo. Requestra backup. Aero, encontre seu objetivo. Aero, encontre seu objetivo. Aero, encontre seu objetivo. Aero, encontre seu objetivo. Aero, encontre seu cartão! Double kill! Agora sim, eu matei. Aleluia! Eu posso atingir o seu lado esquerdo um milhão. Eu vou começar a bater aqui. É ótimo te conhecer, meus amigos. É melhor morrer com honra do que morrer com desculpa. Monge, ataca! Você destruiu um turreiro. Eu posso lidar com isso. Nosso turreiro foi destruído. Aero, encontre seu objetivo! É melhor morrer com honra e seu crush. Rodei para a lina aqui. Inicie o retorno. Requete de volta! O joguinho está bem calmo. Request backup Request backup I can handle that It's better to die with honor and live in shame Aviso crítico agora Agora vai começar a bater bem já Aviso crítico agora Where do you think you're going? You can't outrun my arrow É, já tô batendo horrores já Já consigo carregar o time I can handle that Tô batendo 420 na torre Nossa, agora deu lag Arrow, find your target Impossible Aí ó Agora já era parceiro Where do you think you're going? You can't outrun my arrow Arrow, find your target Deixa eu sair daqui Ó, deu um lag agora Mas já tô bem forte já Ó, deu uma engasgada Então, vamos lá Hay que maravilhosa O que é isso? É? Même king Eu acho que eu consigo fazer aqui o bicho. Nossa, bate muito, velho. Olha lá. Nossa, olha. Muito, muito. Bate horrores a mim. Olha aí. Se eu tacasse a fúria ali, eu ia fazer o bicho sem ele me stunar ainda. O líder, né? Onde você acha que você está? Iniciar o retorno. Você não pode correr o meu aro. Mano, você é louco. A Mia rebenta, velho. Jogou contra a Mia, não pode xalafidar, velho. Se não... Iniciar o retorno. A Mia rebenta, velho. A Mia rebenta, velho. Eu posso lidar com isso. Aero, encontre seu objetivo. Que jeito a outra ia me matar ali, velho. Dois balas, já era. A Mia que começa a atirar primeiro, provavelmente mata. Um, agora eu se ferrei. Agora já era. Os caras me stunou, todo mundo junto. Eu nem tinha visto que os caras ficam ali na moita, né? Eu pensei que os caras voltaram lá para fazer o líder no Bay. Iniciar o retorno. Oxe, os caras querem se render. Tá loucão, mano. Oxe, os caras querem se render. Tá loucão, os caras, velho. Calma, tanque, que já já nós joga em time. Relaxa. Aero, encontre seu objetivo. Iniciar o retorno. Onde você acha que vai? Você não pode correr com a minha aero. Aero, encontre seu objetivo. Aero, encontre seu objetivo. É ótimo encontrar um inimigo. Aero, encontre seu objetivo. Aero, encontre seu objetivo. Aero, encontre seu objetivo. Eu posso atirar seu lado esquerdo, um milho longe. Caralho, bateu o Rodis agora, hein? Aero, encontre seu objetivo. Vamos levar logo a torre aqui. Só o tanto que bate na torre, velho. Você destrói a torre. Nossa, GG agora. Nosso torre foi destrói. Só tanque a torre que eu mato, filho. Eu posso atirar seu lado esquerdo um milho longe. Nossa, GG, rapaziada. Desculpa aí, a gameplay ficou meio travada. Não sei porquê. Na verdade, isso daí eu não sei porquê não, hein? Muitos kills, sei lá. Mas isso aí, ó. Mano, a minha é foda, velho. Tem muito dano, velho. Horrorosa, velho. Vou ganhar uma parte aqui. Deixa eu ver os dados aqui do jogo. Foi o top de dano. Top de torre. É isso aí, rapaziada. Gostaram do vídeo? Deixa o seu joinha. E se não é inscrito, se inscrevam. E se não é inscrito. Tchau. Tchau. Tchau.